E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, hoje estamos começando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que a vida de azulejista às vezes é complicada. Tem o nosso trabalho que a gente tem que executar com o máximo de perfeição possível, só que tem certos fatores que interferem um pouco na qualidade do trabalho, interferem um pouco na rapidez do trabalho. E uma dessas questões, pessoal, tem relação direta com o material, né? Nem sempre o material, ele tá 100%, né? Nenhum material é 100%, mas tem alguns materiais que infelizmente dão mais trabalho pra fazer o assentamento do que outros. Se você apertar ele desse lado, ele abre. Se você apertar desse, ele abre. Ou seja, no meio aqui, pessoal, ele tem a concavidade dele. Então se você colocar duas peças com empeno positivo, você vai conseguindo fazer um trabalho razoável. No entanto, pessoal, algumas peças distorcem muito do padrão. Essa aqui, por exemplo, é uma delas. Se eu apertar aqui, tá com o dedo aqui. Essa peça aqui foi refugada. Essas duas peças aqui vão pra recorte de canto de parede, de rodapé. Essas duas não dá pra assentar. Por quê? Porque essa concavidade, esse empeno é muito acentuado. É maior do que o normal. Então quando peças assim distorcem o padrão, pessoal, encosta elas e usa pra qualquer outra coisa, tá ok? E aqui nós estamos usando uma técnica, pessoal, de assentamento pra acomodar bem essas peças com esse empeno. Que é uma técnica do meu curso de ozolegista, o curso do ozolegista. Eu vou deixar aqui em cima, no card, um vídeo de uma outra obra em que eu uso a mesma técnica de assentamento que eu tô usando aqui. Arganação acia. O chão aqui não tá melhor, tá o chão bem ondulado. Então a gente tá usando uma desempenadeira, desempenadeira galo. Mas com um dente um pouco maior, um dente de 17. Pra fazer a secolagem. A massa macia, pessoal, é bom pra arrastar. Ela não pesa tanto. E claro que eu não podia deixar de falar. Isso aqui, pessoal, ajuda pra caramba, hein? Isso aqui ajuda pra caramba. Seto do piso, pessoal, tá sempre virado pra lá. Então eu marco ela aqui, porque na hora que eu passo a argamassa, eu perco a referência dele. Aí você pega um pouco da argamassa, pessoal. Põe a peça. Com a parte lisa da desempenadeira, você vai espalhar aqui e arrastar. Com a parte lisa. Põe ela afastada pessoal Na hora que você for pôr essa peça Você põe ela afastada Um pouco Pra você arrastar ela Estamos usando só a técnica do Tato Piso 660 da Portobela Aí você vai ajustando No arrasto e na marreta Até ele igualar Prontinho Juntinha de 1,5 Que é o especificado na caixa da Portobela E pra arrematar Confere aqui o alinhamento Confere a linha, vê se ele tá fugindo Se ele tá certinho Porque a fiada mestra pessoal É a principal Então ela vai ficar rigorosamente na linha Se você que aprende Não só essa técnica do meu curso Mas todas as outras técnicas Que eu uso no meu dia a dia Entra no meu curso pessoal Aqui na descrição Aqui embaixo Tem o link do meu curso Entra lá E você vai tá aprendendo Junto comigo Todas as técnicas De assentamento Ideais Pra você executar Na sua obra aí E também você vai ter Assessoria direto comigo No WhatsApp Sempre que você tiver Sempre que você tiver uma dúvida Você vai mandar mensagem pra mim Um texto, áudio Ou uma imagem Explicando pra mim O seu problema E eu vou ajudar você Com a solução Quer você seja iniciante Quer você já seja Dário da construção O curso Os legistas Podem ajudar você Beleza pessoal? Então essa foi a dica Pra você aí Que tá pegando um piso aí Tem uma ou outra peça Que distoa demais No empeno Imposta ela Não serve pra assentar Assenta as peças Que estão num padrão Razoável E essas que distoam demais E sim Encosta elas Beleza? Valeu pessoal Mais uma vez Curta, compartilha esse vídeo Deixe seu comentário Novos comentários Pra uma nova matéria Valeu galera Um abraço Fui!